Olá, muito boa tarde, eu sou a Joana e estou aqui para fazer companhia até às sete e meia com mais um projeto fantástico que vocês vão poder fazer aí em casa. O projeto é este lindo candeeiro que eu vou acender e tudo para vocês verem. Maravilhoso! E para isso, tenho comigo hoje o meu caríssimo amigo de longa data e carpinteiro, Rui Soares. Olá, Rui! Olá, Joana! Bem-vindo mais uma vez aqui à Algo à Merlin. Muito obrigado! É um prazer ter-te aqui. Então, vais-nos ensinar a todos a fazer este candeeiro espetacular, é isso? Este candeeiro espetacular não, Joana. Este candeeiro belíssimo! Sim, senhora! Lindo! Então, pera, eu vou apagar que é para não estarmos aqui interferir com as câmeras. Vamos começar por dizer o que é que os clientes vão precisar de usar. Ok, vamos! Muito bem, então, vamos precisar de madeira, como é óbvio. Umas ripas. Umas ripas. Uma ripa de... Isto tem 18 milímetros por 27. 18 por 27. Encontram isto na secção de madeiras. Uma ripa de... 7 por 27. 7 por 27. E um ripão de... Este tem que medir. Eu acho que é 56 por 27. Por 27, exatamente. Sem umas coisas. Ok, depois vamos precisar de um cordão elétrico, correto? Para fazer a instalação. Pode vir já com a pera e o macho ou podemos comprar à parte o fio e fazer com estas coisinhas. Até existem várias cores, pois quem quiser pode configurar da forma que gostar mais. Há cores, há desenhos diferentes, esta é em corda. Vamos precisar de um casquilho. Ok, vou fazer um. Vamos precisar dos parafusos, que são estes que aqui estão, certo? Estes parafusos que estão aqui, que são ajustáveis. Estes parafusos e as porcas, atenção, que é preciso comprar à parte, porque não se vende as porcas de orelhas em conjunto. Porca de orelhas, mesmo é o mesmo nome. É mesmo porca de orelhas, não é? Pronto. E vamos precisar, claro, de uma lâmpada espetacular. Atenção que isto é fundamental para este candeeiro, porque a lâmpada faz quase o candeeiro, não é? Exato, faz um globo, não tem um globo, não tem um abajur, vá lá. Exato, não tem um abajur, é só a lâmpada que funciona aqui. Portanto, há imensas lâmpadas fantásticas. Nós já vamos mostrar daqui a pouco, que podem usar. E depois vamos precisar, claro, de um pincel para aplicar uma tinta. Depois é o tratamento. Começamos com o tapopores, tem que levar sempre um tratamento de tapopores. E depois existem várias cores que se podem dar. Pode-se dar logo um verniz direto de cor ou então dar um tingimento e depois entornizar por cima. Ok, vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Falamos mais à frente. Ok, não quero incomodar mais. Agora se calhar vamos tratar das carpintarias, não é? Vamos tratar da tua parte, sim senhor. Ok, então diz-me, começamos por onde? Vamos começar. Vamos fazer o candeiro de baixo para cima. Começamos pela base. Fazemos a base. Isto é articulado, não é? Ah, isto é articulável. Isto depois vai poder andar. Temos esta parte, depois esta e esta cá de cima, onde vai segurar aqui o casquilho. Portanto, vamos começar pela base. É mais difícil, pelo que me parece, não é? Não é difícil, ela é mais complexa, mas não é difícil. Ah, pronto, mas não é difícil. Existem várias formas de fazer esta base. Ok. Existe uma mais simples, outra mais complexa, que é preciso uma maquinazinha para fazer aqui assim o encalhozinho. Para fazer os rasos. Ok. Tu fizeste a mais complicada, não é? Fiz a mais complicada. Mas tu és carpinteiro. Ok. Nós vamos precisar de cortar, então vamos começar. Vamos precisar de cortar duas peças de 15 centímetros. Ok. Portanto. Desta maiorzinha. Desta maiorzinha. E vamos usar o que é? Temos uma caixa de meia esquadria. Pronto, porque em casa não se tem uma máquina para cortar, então pode-se usar estas caixas de meia esquadria. Dá para cortar a direita ou para fazer os cortes à meia esquadria. Neste caso não vamos fazer cortes à meia esquadria. A meia esquadria é com ângulo. É com ângulo. Ah, é com ângulo. 45 graus. Ok. Sim, senhor. Aqui, nós vamos precisar de cortar duas peças com 15 centímetros. Ok. Marcamos. Marcamos com um lápis de Le Rueur Merlin. Tem que ser um lápis de Le Rueur Merlin. Le Rueur Merlin, exatamente. Quando vierem à loja as compras e precisarem de um lápis para fazer apontamentos, também temos cá. Ok. Por aqui o candidato, para eles estarem em destaque. Eu vou só fazer aqui. Posso pôr isto mais para a frente? Queres que eu agarre a mesa? Se calhar já podemos tirar fora. Eu seguro. Porque ele já não vai sair. Não vais cortar a mesa. Esta parte é capaz de ser a parte mais chata, porque a madeira é grossa. As outras são mais fáceis de cortar. Exatamente. Eu vou cortar aqui só uma, só para a casa que perceberem como é que se corta isto. Portanto, muita força, já estou a suar e não estou a fazer nada. Porque, na verdade, temos aqui uma peça e depois damos um acabamento com lixo em toda a volta. Eu já fiz os trabalhos de casa. Eu trouxe umas peças em casa. Claro. Muito bem. Já preparadinhas na tua oficina? Já preparadinhas. Ok. Tenho aqui até várias para depois vermos. Pronto. Já estão aqui estas peças cortadas, que são esta parte que está aqui. O que é que vamos precisar mais? Isto, a maneira mais simples de fazer isto, é colar. Depois temos esta peça que vem para aqui assim, que é o que faz esse suporte para aqui. Ok. Esta peça tem um angozinho, aqui assim, nós fazemos aqui um entalhozinho. Existem outras formas de fazer isto. Quem tiver outros recursos, podem fazer este rasgozinho. Quem é para um profissional como tu, pode fazer um rasgozinho. E como é que se faz este rasgo? Este rasgo faz-se com uma máquina, que é uma copia. Ok. Com esta máquina, isto leva uma fresezinha, que trabalha aqui, faz estes entalhozinhos. Para quê? Para quê? Para... Eu vou cortar mais peças destas. Vamos passar já para a outra fase. Esta já posso guardar? Esta já podes guardar, já. Sim senhores. Aqui, esta peça tem 13 cm. Vamos cortar duas peças com 13 cm. Ok. E tu estás a usar um serrote? Já agora vou aproveitar para te perguntar, que eu nunca tinha... Isto é um serrote de costas. É um serrote de quê? De costas. De costas? Estás a brincar comigo? Não, não, não. Tem esta parte aqui, que é um serrote de costas, que dá-lhe alguma estabilidade. Ah, ok, pronto. Porque os estes rodos que eu uso normalmente, queres que eu te ajude? Não. Ah, estas são fininhas? Esta é muito simples. Ah, parece manteiga. Ou até era mais grossa. Ok. Passamos a lixazinha, sempre em todas as peças, e nesta peça que tem o entalho, onde é que ela está? Está aqui. É esta? Ok. Muito bem. Esta peça que tem o entalho, ela já tem o rasgozinho, o que é que a gente faz? Dá-lhe assim um toquezinho, pronto, cortamos outra. Agora vou cortar outra só para verem como é que é... Tu queres cortar? Eu quero é cortar. Está bem. Mas este serrote realmente é muito mais preciso, não é? Sim. Tenho essa impressão, porque eu costumo cortar com... Não tem um dente muito grosso, logo não os milha muito, não faz muita pressão na caixa de uma esquadrilha e os outros, a gente às vezes começa a cortar, a caixa anda para um lado e para o outro... E começa a cortar a caixa? Não dá muito jeito, este não. Este é bem suave. E parece até mais prático porque tem essa pegazinha. Uhum. Ok. Portanto, isto que estás a mostrar é o que fica mais... é este que está aqui, correto? Exato. Este que está aí nós fizemos assim. Que é o que fica mais perfeitinho. Pronto. Ah, eu esqueci-me de perguntar qual é a madeira que nós estamos a usar. Nós estamos a usar a casquinha. Isto é importante porque para fazer isto que tu estás a... Isto é uma madeira macia que até se trabalha com alguma facilidade. Se for uma madeira mais nobre... Se for um pinho ou uma madeira nobre já vais ter mais dificuldade em... Vai-se ter mais dificuldade em cortar, em furar, em fazer todo este tipo de... Ok. Ora, eu já tenho aqui uma base feita. Claro, como na culinária. Fiz em casa uma basezinha para... Isto é uma das formas de fazer isto. Ok. Outra forma é com as peças a direito. Ah, e nem sequer precisamos de... Não precisamos de fazer nada. O que é que nós fazemos? Vamos cortar duas peçazinhas com 13 centímetros. Ainda falta falar desta, não esquece. Sim, sim. Esta vai ficar para o fim. Ah, fica para o fim. Está bem. Eu ia-te perguntar... Sim. É conveniente porque eu vi que tiveste a martelar para ela encaixar mesmo certinha, justinha. Mas eu posso usar uma fresa mais larga? Se for uma madeira mais dura, por exemplo, posso fazer um buraquinho mais largo e pôr cola ou pôr massa? Podes, podes, podes. Aliás, se for uma madeira nobre, uma madeira mais rija, não vai ter esta facilidade em entrar. Pois. Ou fica mesmo precisa à medida ou então não se consegue pôr. Vai reventar toda esta. Ok, portanto, se calhar... Como a madeira é macia, a madeira cede e demos um trocozinho com o martelo e ela entra bem. Não vai ter qualquer problema. Sim, sim. Olha, vou aproveitar enquanto cortas para dizer aos nossos clientes que podem colocar as vossas questões. Estão à vontade, se quiserem. Qualquer questão de carpintaria, hoje aproveitem para... Alguma dúvida? Temos cá o mestre. Qualquer dúvida, disponham. Disponham. Ok. Então essa é a forma mais simples que ainda leva aqui um trocozinho qualquer. Porquê? Porque temos aqui uns calcinhos de madeira que usamos estar a fazer aquele rebaixo. Temos estes calcinhos de madeira que servem como guia para ficar logo o distanciamento e ajudam a dar algum suporte a estas que estão aqui. Porque é importante, esta distância tem que ser a distância desta peça que faz o tronco do... Exatamente. Tem a mesma espessura desta peça que faz o tronco. Ok. Ora bem, vou deixar aqui tirar aqui... Eu posso fazer isso se quiser. Alguma... Alguma... Se quiseres. Eu acho que sim. É só para fazer alguma coisa. Estão lá. Eu agora vou aqui fazer esta marcação. Os calcezinhos, eu já trouxe também uns calcezinhos já cortados. Ok. São aqui à medida. Estes calcezinhos. E onde é que arranjaste estes calcezinhos? Estes calcezinhos recortei daqui, desta madeira. Usei esta madeira. Recortaste como? Esta madeira. Eu vou recortar um para ver. Posso fazer aqui um... Só truques. Um cortezinho. Só para... Ah, porque tu... Pois, eu estava a pensar que tinha a mesma medida dessas ripas. Não tenho. A mesma medida? Ok. Não, tem a mesma medida desta aqui. Tem esta espessura. Pois, mas não tem a largura. Por isso é que vais cortar... Sim, sim. Ok. Não precisa ter essa largura. Tenho aqui um grampozinho. Então mostra lá como é que vais fazer isto. Vou prender aqui. Deixa ver se consegue ver. Vá em casa. Vou tirar isto da frente. Eu vou pôr assim mais de lado que a partida. Ai que medo. Agora isto há uma coisa que eu nunca pensaria fazer. Pronto. Parece tão fácil. Um cortezinho. Pronto. O fundo é uma peça igualzinha a esta que está aqui. Muito bem. Então quer dizer que nós podemos aproveitar a mesma... Só precisamos comprar aquelas três ripinhas e orientamos... E depois fazemos os cortes a partir daqui. Ok. Ora, as bases estão aqui. Roubei, desculpa. Não faz mal. Estás perdoada hoje. Eu já roubei o candé. Não sei se já disse, mas este é meu. Ok. Não sei se sabias. Já estás informado. Agora isto está. Treze centímetros. Estou só a centrar aqui as peças aqui no meio. Ah, então tens que centrar as peças tirando este... Sim. Esta medidazinha que é... Ok. Assim. Ok. Um bocadinho de cola, depois já vou fazer isso. Ah, e eu esqueci-me da cola. É... Não faz mal. Pronto, não faz mal. Um bocadinho de cola... Tem o preguinho, mas era... Pronto, era importante. Sim, mas o importante é usar cola. Até porque estas peças estão todas coladas. Estão todas coladas, sim. Exatamente. Ok. Preguinho e a cola. Aqui. Olha, vou aproveitar para te colocar já uma questão. Fazemos igual. Vamos aqui assim. Ah... Ora bem... Deixa-me lá ver. A questão ainda não chegou, mas temos uma questão. É. Diz assim, é necessário utilizar cola de madeira nos encaixes. Deve ser... Sim, sim. O senhor André deve estar a referir-se a estes encaixes? Sim. Convém sempre, tudo o que é... O que é os encaixes, convém levar... Pronto. Esta peça, que está aqui, é exatamente igual àquela. Neste momento não temos aqui... A cola já vem a caminho, já vem a caminho. Ok. Já pedi a minha rejeição. Mas temos esta já pronta, já colada. Ok. Mas o senhor estava a perguntar... No candeiro todo, o único sítio onde devemos pôr cola? É só aqui. Neste encaixe? Sim. Portanto, reforçamos para além de ele ficar justinho e ainda pômos cola. Sim, sim. Aqui não utilizamos cola porque pronto... Mas é sempre importante pôr a cola. Ok. E nesta peça? Nesta peça? Nesta peça aqui também. Esta peça aqui também é colada. Leva cola em cima e em baixo, certo? E o preguinho fica? Eu pus o preguinho para assegurar aqui no sítio, mas leva sempre a cola. Ok. O preguinho é só para assegurar até a cola secar. Ah, mas o preguinho fica lá. O preguinho fica lá. O preguinho fica lá. Não se vê, não é? Não se vê. Se eu precisar de tapar o preguinho... Sim. Leva um bocadinho de massa. Olha, tu não olhes agora, mas eu acho que do teu lado direito apareceu uma cola. Olha! Que porreiro! Epá! Como é que isto acontece? Então... Isto no Romerlan acontece tudo. O que é que nós fazemos? Fazemos magia. Fomos aqui... Um pedinho de... Queres que eu abra? Ah, está entupido. Está entupido. Ok. Já está. Pronto. Isso aqui assim... Ai, que miserável só! Não... O que sai para fora depois não... Não conta. E esta cola seca de pressa? Esta cola seca de pressa. Isto... Ao fim de meia hora, mais ou menos, está... Está seca. Ok. Nós podemos aproveitar é para fazer logo os furinhos, aqui assim. Porque isto vai levar a este parafuso. Aqui assim. Temos que fazer um furo de 6 milímetros. Aqui assim, ao centro da pesta. Porque estamos a usar parafusos de 6 milímetros, correto? Exatamente. Mas isto é... Tem que ser 6 milímetros? Ou... Pode ser... É o que fica mais equilibrado nesta peça, é isso? Não tem que ser 6 milímetros. Nós, por acaso, temos a usar 6. Mas pode ser outra... Pode ser outra medida. Eu ia-te perguntar... Esta medida... Esta distância é indiferente? É sim. Isto tem 15 centímetros. Logo, eu pus também 15 centímetros para este lado. Para ficar um quadrado. Para ficar um quadradinho. Mas pronto. Muito bem. Não tem propriamente que ser. És como eu, profissionista. Tudo isso aqui... Para fazer os furos. Convém sempre pôr um caldo por baixo. Porquê? Porque a broca tem sempre tendência a arrebentar um bocadinho a madeira por baixo. E assim... Estás a usar uma broca de madeira... Uma broca de madeira de 6 milímetros. 6 milímetros. Porquê? Porque vamos usar estes parafusinhos M6 de 40 milímetros de comprido. Ok. 6 por 40. Exatamente. E estes parafusinhos, há com vários formatos, não é? Estou a ver que este é sextavado. Sim. Existem várias cabeças. Cabeças diferentes. Sim. Ok. Esta que estás a furar... Ah, estás a furar aí que puseste... Acho que tens que explicar estas coisas, Rui, mas tu pensas que nós acompanhamos. Ok. Furaste primeiro aquela... Puseste a outra em cima... E pus ao lado para... Pronto, para ficar... Puseste em cima, para marcar e fazer igual. Para fazer a marcação. Ok. Vamos voltar a colocá-la lá no sítio. Ok. Colinha, colinha, pouquinho. Não precisa de pôr muita cola porque é como eu digo. A que sai para fora não conta. E é importante limpar a cola logo, não é? Porque... Sim. Isto aqui... Depois, quando vamos a dar... A dar cor... Quando vamos a dar o produto, pronto, se não limpamos a cola, não é resinosa. Logo, a cor não adere bem na cola. Não adere, mas fica manchado. Fica manchado, sim. Muito importante, portanto, aplicar a colinha, ter um paninho úmido e ir... Um paninho úmido, sim. E ir limpando. Isto é cola branca. Limpa bem com água. Eu perguntei-te há pouco se secava rápido. Não sei se me respondeste. Já não me recordo. Mais ou menos meia hora... Meia hora. Meia hora, tá. Ou seja, não convém fazer o candeiro todo de seguida? Não. Começamos pela base, não é? Fazemos a base, quando passamos depois para as outras peças... O candeiro já está, pronto. Olha, então este é para o meu irmão, este é para a minha mãe... Este é para mim. Para mim ainda vamos fazer. Para ti passas depois. Portanto, já temos aqui duas bases. Temos aqui já duas bases. Isto também pode ser feito desta forma. Eu vou só fazer aqui uma peçazinha destas. Porquê? Vamos aqui assim e dá esteticamente... Não sei qual é... Vou guardar esta. Esteticamente nós vimos aqui... Eu, por acaso, não tenho aqui nenhuma para mostrar, mas... Faz aqui assim um recortezinho e esta parte vai mais para baixo. Fica assim lá mais em baixo. Ah, porque esta faz realmente este... Como encaixa, fica com este recorte e estas já não ficam, pronto. Sim. Ao ter aqui o rebaixo, a peça entra. Nós aqui, bom, podemos dar-lhe a ideia só fazer estes recortezinhos assim... Para ela ficar assim mais em baixo. Mais idêntica àquela que leva o rasguezinho. Isto também é simples de fazer. Também posso fazer aqui. Posso exemplificar aqui numa. Ok, vais fazer um cortezinho com aquele serrote. Sim. Vamos usar de novo o serrote e aqui a caixinha de meio esquadrinha. Vou aproveitar, se vais fazer brulho outra vez, só para relembrar os nossos clientes lá em casa que podem aproveitar para colocar as vossas questões. Coloquem questões. Mandem vir as vossas perguntas. Olha, e diz-me uma coisa... Para fazer este recorte como tu estás a fazer, que é mais minucioso, é importante ser aquele serrote ou consegue-se fazer um serrote com aquele dente mais largo? Não, isto convém ser assim um serrote com o dente mais miudinho porque... É porque a mim está-me a parecer que não vai correr bem se eu tentar fazer com um serrote deste tamanho, com os dentes maiores. Convém nestes assim, convém... Convém ser um serrotezinho assim com alguma precisão. Ok. Se tiver o dente muito grosso, pronto, já não se consegue. E se ficar... Isto tem o nome... Esmolhado. Esmolhado. Se ficar esmolhado, o que é que nós temos que fazer? Temos que passar uma lixazinha. Por exemplo, este... Este não está. Mas se tiver-se... Sim, mas se tiver, nós temos uma grosazinha de madeira que conseguimos fazer aqui os cantozinhos com o serrote nem sempre. Ah, para a professora pessoal. Eu vou tentar não fazer um corte muito perfeito neste... Então tenta. Para... Que é para eu passar a grosa. Para... Experimenta lá. Bom, realmente ajuda a ser casquinha, não é? Porque parece tão fácil de cortar. Não fizeste isso mal feito? Sim, sim, está ali o traço. Ah, está ali um bocadinho. Tens que... Tens que... Vou fazer do outro lado também. Ah, está bem. Posso tentar fazer? Mas tens de se afastar um bocadinho. Posso? Eu vou só tentar um bocadinho. Tens que ir para longe, não queres estar perto de mim. Ok. Ah, acho que isto não vai correr bem. Não. Tens que... Peraí. Deixa-me... Ok, então explica-me lá, que é para eu ver. O que é que a gente faz? Quando é ao início... Ah, estava a fazer ao contrário? Quando é ao início não fazemos muita força com o serrote. Deixamos o serrote trabalhar por ele. Quando já lá tiver a entrada, aí depois já podemos... Será que se consegue ver lá em casa? Não sei se consegue ver. Mas se calhar está à frente. Se isto estiver à frente, a gente vai afastar isto mais. Ok, agora segura aqui. Não faças força no serrote. Ah. Deixa o serrote trabalhar à vontade. O serrote trabalha muito bem se não pressionarmos muito. Ah. Estás a fazer bem. Tenho as pressas de cortar, porque às vezes quando tem muita pressão no serrote... É uma questão de experiência, não é? Não. O serrote tem que trabalhar para cima e para baixo e não fazer muita força para a frente. Ok. Percebes? Pronto. Este... Eu com a prática vou chegar lá. Este... Efetivamente. Ok. Este está mal e eu vou poder passar a grossa. Se reparares, exatamente. Ah, porque ficou aqui um bocadinho fora do traço. Está torto. Pronto. Pronto. Se apoiares na bancada... Então fazes tu, vá. Uhum. Se apoiares na bancada... Não sei como é que... Para virem lá em casa... Qual é que será a melhor... Assim... Assim. Ah, ok. Portanto, se te enganares aí e faltar um bocadinho com a grossa, facilmente consegue-se mover... Pronto. Ok. E depois uma lixinha no fim? Sempre, não é? Sim. Passamos sempre uma... Gosto mais destas. Ah, eu gosto mais destas. Desculpa. Eu estou mega fã destas lixas. É? Sim. Porque elas são procuradas... Estou me presto a fazer um anúncio, mas é verdade. Nas máquinas... Não acumulam tanto pó. Nas máquinas trabalham melhor. E nas máquinas... Mas eu trabalho à mão e tudo com elas. Pronto. Ok. Temos aqui já... Portanto, essa é a última solução, certo? Exatamente. Pronto. Eu agora não tenho aqui mais nenhuma peçazinha para pôr isto. Essa já não está à medida. Não está à mesma medida, mas pronto. Interessa é estarem as duas aqui assim. À mesma medida. Ok. Da mesma medida. E estão. E estão. Mas ainda vou dar aqui mais um toquezinho. Assim que é para eu ficar com o candeiro como deve ser. Pronto. Mas não te preocupes com isso. Ok. Ok. Temos a base pronta. As três alternativas. A base... A base está pronta. Está a secar. E vamos passar para... O que é que é? Precisamos fazer aqui esta... O tronco. Esta parte. O tronco. Ok. O tronco. O tronco. Onde é que está? Aqui atrás de ti. Ah. O que eu coloquei aqui. Ok. É dezoito por vinte e sete. Exatamente. Vamos cortar. Esta é a peça mais simples de fazer do candeiro. É uma peça com trinta centímetros. Vamos prender aqui a caixinha de uma esquadria. Tens alguma já cortada, Rui? Tenho. Tenho, sim. É só por causa do tempo? Sim. Tenho aqui... Sabes que eu fiz os trabalho de casa. Ah. Muito bem. Tenho aqui uma peça com trinta centímetros. Ok. E o que é que vamos precisar de fazer? Vamos precisar de fazer dois furos... Para o encaixe na base. O encaixe. Achamos aqui o centro. Aqui assim mais ou menos dois centímetros. E... E furamos. E vais usar a mesma os seis milímetros, certo? A mesma os seis milímetros. Tenho aqui uma já marcada. Escuso de estar com a fita a perder ali um bocadinho de tempo. E essa decoração nós podemos fazer... Tu disseste dois centímetros, mas podemos fazer mais para a frente ou mais para trás? Mais para a frente ou mais para trás, conforme... A articulação que queremos dar ao candeiro, não é? Exato. Pronto. Se quisermos... Se quisermos que se veja mais aqui esta parte aqui assim para cima... Em vez de darmos dois centímetros, damos três ou quatro, pronto. Depende. Depois é uma questão de... Ou seja, antes de... Do gosto... Do gosto para quem... Antes de... Antes de fazermos, temos que se calhar pegar nas peças e tentar... Fazer um boneco, digamos assim. Tentar... Tentar... Tentar perceber, então... Mas para isso, pronto, tínhamos que exportar todas primeiro e nós estamos a fazer isto de passo a passo. Ok. Mas não tem que ser feito desta forma. As pessoas lá em casa, se quiserem fazer de outra forma... Mas pode-se fazer... Cortar as peças... Se quiserem começar por cima ou isso, também podem... Também podem fazer, sim. Mas podemos cortar, fazer a furação... Cortar e depois, antes de fazer a furação, ver... Sim, sim. Como é que encaixa? Podemos fazer desta forma. Agora, estas aqui, vamos cortá-las. São duas peças com 23 centímetros. Uhum. Portanto, 30... Deixa eu ver se eu decorei. 15 centímetros, 13... Exato. 30... Muito bem. 23... 23... Mas eu também sei. Sabes? Diz lá. Não. Não, belíssima. Belíssima, eu sei. Então, tu já tens as peças cortadas, naturalmente. Já tenho aqui duas peças cortadas. Ok. Vou tirar isto da frente. Esta é a que vamos usar, não é? Exatamente. Não, é esta que já está seca. Não, é esta que já está seca. Ok. Esta não. Esta vai ficar a secar. Põe aí assim. Ok. Não há perguntas lá em casa. Então, ninguém tem dúvidas. Ninguém tem dúvidas de carpintaria, não pode ser. Eu quero uma pergunta. Pelo menos uma pergunta para o Sr. Rui, por favor. Para o Sr. Rui. Muito bom. Deve ser por causa da minha barba branca. Não, é para dar um ar mais, Sr. Rui. Então, se calhar, olha, vamos já cortar esta peça que é uma peça com 9 centímetros. E que é da mesma madeira que esta? É da mesma madeira que esta, dos 18 por 27. Eu, por acaso... Por acaso, já tens uma. Por acaso, não sei porquê, também já tenho uma que trouxe de casa. Ora bem, então, como é que a gente vamos ver isto? Imaginemos que temos aqui o candeeiro, esta. Ah, então aí vais fazer o boneco para perceber... Para perceber onde é que queremos a... Vou guardar isto que acho que também não é preciso. Onde é que queremos a furação? Isto é a ser mais assim. E agora esta, pois já está assim. O que é que dizes? Ok, eu gosto. Ou mais assim? Também, deixa-me ligar à minha mãe para ver se ela gosta. Ah, então liga lá com a mãe. Pode ser assim. Assim? É? Ah, então podemos pôr assim e fazemos uma marcaçãozinha, é isso? Exatamente. Temos aqui uma marcaçãozinha. Aqui também é o centro. E aqui este lado. Olha, temos uma questão. Aqui assim... Sabes porquê que temos uma questão? Porque eu chamei-te Sr. Rui. Sr. Rui. E dá logo outro... Ah! Então, como poderíamos fazer uma base para prender a uma secretária ou gestante? Logo, uma pergunta aqui. Para... Obrigado, Marco Romano, por esta pergunta. Como poderíamos fazer a base para prender a uma secretária ou gestante? Bom... É uma boa... É uma boa questão. Existem as bases que têm uns grampos, nós podemos usar um grampo, pois há vários formatos de grampos e há uns que até esteticamente não deverão ficar mal. Podemos usar a mesma base, mas prendê-lo com um grampo decorativo que existe. É uma solução. Agora não conheço as soluções todas que existem, mas dessa forma acho que não precisamos de fazer uma base diferente do que a que está. Sim. Quer dizer, ela pode ser fixa de várias formas. Até se pode usar... Não sei, estou a inventar. Não, não. Velcro ou qualquer... Sim, por exemplo. Velcrozinho. Ou uma fita dupla-fã. Mas é porque é para ela ficar fixa para não... Marco Romano, é para ficar fixa como desenvolve a tua pergunta para nós conseguirmos esclarecer. A gente já esclarece melhor. Outra pergunta. Esta madeira aguenta para ser usada na área externa da casa? Não, esta madeira é mais utilizada para o interior, não é uma madeira com tratamento para o exterior. Podemos usar um tratamento para o exterior, não é? Podemos usar um bondex ou isso, um verniz que seja preparado para o exterior, mas a madeira não. A madeira em si não tem... Não tem características de... Não, não. Esta é uma madeira mais para ser utilizada no interior. Está a perguntar também quais os cuidados que é preciso ter com a madeira. Bom, neste caso então, se quisermos usar a casquinha no exterior, sem falta um protetor do exterior... Podemos usar um protetor próprio para o exterior, que existem vernizes para o exterior. Para a diferença usar pinho em vez de casquinha no exterior ou é igual? É igual, em termos de... A proteção tem sempre que ser aplicada. Sim, sim. Ok. Nós já vamos mostrar... Bom, temos... Não temos exterior, mas... Já vamos falar da parte do acabamento da madeira. Não temos. O exterior é mais aquela madeira que se costuma ver na secção de jardim, que é uma madeira que já vem... Já vem com o tratamento... Já vem com o tratamento. No fundo a madeira é igual, só que a madeira, pois, é molhada dentro de uma tina com os produtos químicos que lhe dá resistência para o exterior, não é o caso desta madeira. Ok. Também se lhe pode dar o tratamento, mas lá está, não é a mesma coisa que a madeira... Que a madeira que é emergida fica completamente protegida, é esta não? Exato. Mas é possível? Mas é possível, sim. Com o protetor? Isto é uma madeira mais pronta para decoração, para interior, para fazer móveis para interior. devido a não ter um... Também é mais difícil fazer um candeeiro com madeira tratada, aliás, até pode ser perigoso, porque a madeira tratada é... Não, não é aconselhável moldar e moldar a madeira tratada, por causa dos químicos que ela tem. Liberta gases tóxicos. Não é mesmo aconselhável. Muito bem. Então já temos aqui as peças de 23 cm da parte de cima, temos o... Não, temos o tronco que está ali, não é? Esta era só para mostrar. Não, mas agora também quero furar esta, porque esta tem uma furação diferente daquela, vai-se ficar a ver mais... Ah, ok. Ah, vai ficar com mais madeira a sair. Ok. Essa parece mais curtinha. Ah, esta é a de baixo. Exato. Tem uma furação em baixo? Exato assim, ok. Sim, esta aqui é mais próximo do fim, que é para ela não crescer muito para baixo, que é para ela poder ter... Ah, ok. E perguntar-se porque ela não pode bater? Não. Quando andar aqui... Por isso é que nós fazemos aqui mais próximo da verma. Consegues mostrar para se ver? Sim, elas têm aqui. Aqui está mais próximo aqui do fim da peça e esta está mais para o centro, que é por cima, que é para se ver aqui assim, para se ficar a ver um bocadinho desta parte de fora. Muito bem. Já temos uma resposta do Marco. Ok. Por exemplo, na traseira de uma secretária, sem termos uma base, a ocupar o espaço que desejaríamos ter livre? Sim, não conheço nenhuma... Ok. O que ele está a sugerir, pelo que eu percebo, é porque esta base é muito larga. Sim. Para não ocupar este espaço, que solução é que poderíamos encontrar? Também podemos prender só esta peça, que nós queremos que ele seja... Mas teria sempre que ser a parafusada ou qualquer coisa, porque sem uma base não... Não. Mas podemos acrescentar nesta peça só um acessório que segure uma mola ou... Sim. Penso que haverá algum gramo, porque tinha que se ver nas ferramentas ou... Marco, visitar a nossa secção de ferragens, que de certeza há lá um acessório. Há tudo nas ferragens, quando nós não sabemos onde é que está, é nas ferragens. Com certeza nós que é isso. Alguma coisa vai haver lá para segurar na mesa. Ok. Pronto. Temos... Ok. Temos aqui esta parte. Ok. Eu acho que agora podíamos pôr aqui uns parafusos. Sim. Podemos montar já? Podemos. Podemos. Queres montar? Quero montar. Ok. Então, queres-me ajudar? Queres pôr todos os parafusos? Está bem. Então pera, tenho que pôr a minha máscara. Vou te ajudar. O que é que estás a fazer? Tens que me dizer tudo, Rui. Estava só a alinhar os furos. Podia haver ali algum desviozinho e não é o caso. Ok. Aqui só lhe dar um bocadinho de folga para o parafuso entrar com mais... Com mais facilidade. Com mais facilidade. Ok, Joana. Então, preciso da tua ajuda que eu esta parte não consigo fazer. Pois. Se não fosse eu... Pois. Então, Rui, é assim. Colocas aqui, percebes? Exatamente. Ah, eu acho que eu não consegui fazer essa parte. Ainda bem. Ainda bem que eu tenho a tua ajuda aqui. Isto serve porquê, Joana? Ok. Isto é porquê, Rui? Não sei. Vamos descobrir. Vou tentar por aqui. Não vá. Oi, vai dar? Até? Vai dar? Ah, espera que temos aqui. E já deu. Ora, assim já está. E se eu quiser apertar mais, como é que eu faço? Não, não é assim, Rui. Ok. E já és tu que tens uns dedos? Podes segurar. Ah. Tem uns dedos que parecem uns alicados. É isso que querias dizer? Ah. Eu não ia dizer isso, mas... Eu não ias dizer, mas passaste. Não, tens dedos de carpinteira. Ah, ok. Muito bem. Dedos fortes de carpinteira. Dedos de carpinteira. Sim. Por acaso ainda tenho todos. Por acaso todos de carpinteira. Ainda os tens todos porque é... Os mais antigos eram mais... Uma imagem de marca do carpinteira não ter um dedo, não é? Era um bocadinho mais descuidados e mesmo as máquinas não tinham a segurança que têm as máquinas de hoje. Olha, está aqui o senhor que fez a questão da... Se a madeira poderia ser usada no exterior, agradece a tua explicação. Muito top a explicação. Obrigada ao senhor carpinteiro. Ora... Senhor carpinteiro, senhor Rui, muito bem. Senhor carpinteiro, muito bem. Muito obrigado. Obrigada, obrigado. Muito bem. Ok, então... Não vale ficar vermelho, Rui. Agora, fazes tu. Ah, agora faço tu. Agora lá se prendeste e fazes lá tudo. Mas isto é como? Levo uma de cada lado, não é? Tens que pôr uma de cada lado. Ah, ok. E tens que pôr o parafuso. Ok, conheci o parafuso. Consegues? Estou a conseguir, estou a conseguir. Muito bem. Esta parte de pôr o parafuso é mais de mecânico, não é de carpinteira, não é? Olha, estou a fazer mal, estás a ver? Porquê? Ah, porque não estás com os dois lados iguais. Estou a pôr uma para um lado e outra para o outro, o que não fica muito bem. Ok. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta. Faz. Estas madeiras têm agora uns códigos de barra. Aqui... Pois é. Como é que eu tiro isso? Como é que vamos tirar, não é? Tira, não sei se sai. Vamos já perceber, olha. Passamos aqui assim uma lixazinha e isto vai... Ok. ...10%. Pronto, aqui deixo. Ah, sim, está bem. Não, é que eu olhei para a madeira e pensei, vou ficar sem o colher todo estragado porque tem aqui o código de barras. Não, isso sai. Ok. Sinceramente, eu até nem acho que fique feio. Por acaso eu também não... Mas... Pronto. Se for muito rústico, fica giro. Pronto. Isso sai. Mas é ser o código de barras. Ok, mas isso sai, já percebi. Sai, sai. Muito bem. Sai bem. Não é uma tinta que esteja muito entranhada na madeira. Ok. Sem qualquer problema. E esta madeira lá está. Esta madeira trabalha-se muito bem. É muito macia, não é? Uhum. Pode ser mau em alguma situação? Pronto. Para fazer este tipo de trabalho, se calhar facilita a nossa vida ser macia, mas se calhar para uma coisa... Imagina, um roupeiro ou... Não, para isso também dá, também dá, também dá. Ou não faz diferença? A casquinha, por acaso, é uma madeira que... Esta peça... Então... É uma madeira que não acabaste ruído. Ok. Por acaso a casquinha é uma madeira que... É uma madeira que se utiliza em muito mobiliário de casa, até porque é uma madeira que não empena muito. Por exemplo, o pinho, por acaso, empena um bocadinho mais do que... O pinho empena mais. Sofre mais com as diferenças de temperatura e a casquinha não. Ah, então ainda melhor. Casquinha para isso. Casquinha top. Exatamente. Ok. Então, nós temos aqui esta peça com nove centímetros, que eu já tinha trazido de casa e temos que lhe fazer dois furos. Um dos furos é para levar, que é aqui assim, ao centro e aqui, mais ou menos, esta foi feita com três centímetros. Aqui assim. Ok. Fica-se aqui a ver um bocadinho de fora, também tal e qual como esta. E depois tem um furo, este aqui, com sete milímetros. Para quê? Para... Para passar o fio. Para passar o nosso fio. Que é este. É este. É este. É este. E é preciso cortá-lo. Agora, eu não tenho um X-Ato, mas tu és carpinteira, vais encontrar uma solução. Boa senhora. Lá está. Pronto. Então, este é o nosso fio. Ok. Agora, ok. Ia-te perguntar. Nós aqui, ainda vamos ter que fazer um furo. Pois. Neste aqui. Nós fizemos aqui, não é? Nós. Nós fizemos. Eu fiz aqui. Tu fizeste aí. Muito bem. Então, mas nós podemos fazer mais à frente. Podemos fazer... Já vimos. O que é que nós vamos fazer? Já vimos. Pronto. Desculpa. Não. Calma. Eu ia... Já vimos. Vou colocar mais uma pergunta. Não é necessário utilizar porcas com os parafusos? É. Vitória. É assim senhora. Nós te mostramos há pouco. As porcas podem ser porcas de orelhas, não é? Que é o caso destas. É o caso destas. Ou podem ser as porcas... As porcas... As porcas sextavadas. Pronto. Não sei se consegue ver. As porcas sextavadas, que é isto que está aqui. Que é o que normalmente vem com... Vem já com os parafusos. Vem já com os parafusos. Mas... A diferença é... Nós escolhemos estas porquê? Porque é mais fácil, ajustamos à mão. Se quisermos puxar mais para baixo, depois aportamos. Porque como é uma... A ideia é ser um pandeiro... Articulado. E nós conseguimos fazer facilmente. Se tiver estas porquinhas tem que ser... Tem que ser com uma chave. Tem que ser com uma chave. Uma ferramenta. E assim com a mão nós facilmente conseguimos trabalhar. Este cordói é muito giro. Sim. Escolhemos este, mas existem... Existem vários. Existem vários. Existe este muito giro. Este é mais giro ainda. A imitar a corda. Por acaso também gosto muito deste. Este é mais giro ainda. Mas este, por exemplo, se for... Se dermos uma pintura mais moderna ou... Não sei. Esse também o podemos tingir. Está ali igual como a madeira. Podes. Exatamente. Ok. Então já temos o candeiro praticamente feito. O candeiro praticamente está feito. Ok. O que é que... Eu acho que tenho mais uma pergunta para a gente. Espera aí. Ok. Qual é o número de lixa que se usa? Ah, pera... Temos já. Agora aproveito. Porque uma pessoa está a perguntar qual é o número de lixa. Não especifica e o Marcos está a perguntar qual é o grão da lixa para retirar a impressão. Ok. Nós, por norma, depende de... Por exemplo, assim no início nós podemos dar uma lixa sem, que desbasta mais, mas deixa algum riscozinho. Ok. E depois usar uma lixa 180 para lhe dar o acabamento final. No geral, para tudo, quando for para acertar os cortes, etc. Uma lixa sem. Sim, para tirar assim estas... Estas... Estas rebarbazinhas que traz. Estas barbas. Barbas, rebarbas. Rebarbas, rebarbas. 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 Usamos a lixa sem. Ok. E depois para lhe dar mesmo o acabamento, que fica mais maciozinho, uma lixazinha 180. Sim senhora. Ok. Então agora. 100 e 180. Muito bem. O que é que nós... Agora, temos que passar o fio. Agora... Ah, e tu fizeste este furo com 7... 7 milímetros. Que é o diâmetro... Que é o diâmetro deste fio aqui assim. Exatamente. Este passa aqui. Eu vou só ver mais ou menos qual é o ângulo que... Vais fazer a furação. Mas tu podes passar onde quiseres, na verdade, não é? Sim. Por trás. Estou a fazer assim, tal e igual... Para ficar como está aqui. Como está aquele. Mas podia ser ao contrário. Ok. Mas... Pronto. Este é um fio bastante maleável. Quando é esse assim mais de corda, não convém, às vezes, daqui assim, dar-lhe assim um ângulo que tão... Mas este podemos fazer tal e igual como está aí. Ok. Fazemos pela mesma medida deste, que eu vou já dizer qual é lá em casa. Ah, a senhora Vitória corrigiu. Ela não estava a perguntar em relação às porcas. Perguntou-se se era necessário usar uma anilha para fazer esta... Aqui, neste caso, não precisa. Porquê? Porque nós ajustamos à mão. Se fosse com uma coisa mesmo com precisão... De aperto. Precisasse de aperto, que era para a porca não começar a entrar na madeira. Aí sim, podíamos usar. Mas aqui, neste caso, não é... Não se justifica. Não se justifica. Não é necessário. Não é preciso gastar mais dinheiro em comprar mais coisas. Não. Então, pronto. Vamos fazer aqui o furo de 7 milímetros, que é para este fio. Daqui para aqui, assim, com 5 centímetros. Ok. Eu vou medir aqui os 5 centímetros. Se quiseres ajuda, diz-me, Rui, que eu... Ok. Passamos sempre a lixazinha, porque tem sempre tendência... A es... Ai, não digas! Esmelhar. A esmelhar. Muito bem. Hoje aprendi uma palavra nova. Joana, estás-me a surpreender. Esmelhar. Eu estou sempre a surpreender hoje. Sempre pela... Pela positiva, claro. Sempre pela positiva, claro. Claro. Pronto. Agora, passamos por aqui. Mas, na verdade, eu podia passar por aqui, por aqui, para ver... Podia ser ao contrário. Qualquer brincadeira que eu queira com o fio, certo? Exato. Agora... Oh, está devorado. Ok. Passou. Já passou. Ok. Agora... Temos que... Temos a parte elétrica toda pronta, correto? Não, não temos... Não, não. Mas temos o canilheiro todo pronto, só falta... Só falta esta parte. Falta esta parte, que é o casquilho, correto? É o correto. Ah... Pronto. Pronto. Diz lá. As mãos de carpinteiro. As mãos de carpinteiro. Temos... Não te quero assustar. Quatro minutos, mas dá à vontade. Então, vamos explicar como é que se faz a ligação. Ok. É muito simples. É mais difícil chegar lá. Temos aqui montes de... De pecinhas para tirar. De pecinhas para tirar. De pecinhas para tirar. E agora? Ela tem que rodar, supostamente, não é? Uhum. Já deu? Pera, tens que explicar esse truque. Não, eu tenho aqui estas. Ah, ok. Puseste aí para rodar, já percebi. Só, agora desenroscamos isto. Devagarinho que é para perceberem lá em casa, foi. Dizeste-me que eu só tinha quatro minutos. Olha... Não, tem calma. Olha, está aqui o senhor Felizberto a perguntar se foi envernizado o candeeiro. Foi sim, senhora. Foi sim, senhora. Foi. Levou uma velatura e depois um verniz. Já vamos explicar daqui a pouquinho. Mas tem verniz. Só que é um verniz sem brilho. Certo? Certo. Levou um tratamento de tapoporos. Demos o tapoporos, demos-lhe uma lixazinha 220 para tirar o grãozinho, porque o tapoporos levanta sempre o poro da madeira. E depois demos-lhe um tingimento e depois envernizamos com um verniz mate por cima. Sem couro? Sem couro. Sem couro. O verniz mate sem couro é só para não desgastar o tingimento que tem. É para proteger. Porque a ideia é ficar o mais natural possível, mas que tenha resistência. Exatamente. Então, já desmontámos aqui o... Desmontaste? Pera, já desmontaste isto e eu não o vi. Ah... Mas está bem, pronto. Não, isto são umas patilhas que tem aqui assim. Ah, ok. É só abrir as patilhas um bocadinho. Então, abrimos esta cabeça? Ok. Exatamente. O que é que nós temos que fazer? Passar esta peça, primeiro, que... Ah, tem um parafusinho aí. Tem um parafusinho que eu não desapartei. Que temos que tirar. Estes são os detalhes. Não percas. Não. Está aí. Eu é que vais perder. Eu não vou. Pois é isto que eu estava a pensar. Eu é que vou perder. Ok. Passamos isto. A seguir, passamos este. Ok. Não sei se conseguem ver bem lá em casa. Acho que sim. Se fizeste devagarinho... Assim. E... Agora... Não, já estou a fazer mal. Então... A primeira é a carapaça toda? Exatamente. Este assim. Agora sim. Vem este. Ok. Só lhe dar aqui um bocadinho mais... Se estivermos a ir muito rápido, digam. Sim, um bocadinho mais. Eu estou a perceber tudo. Acho eu. E agora? Este por acaso é super simples. Que é só chegar aqui... Encaixar. 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 Há uns que têm um parafusinho. Também não é... Também não é nada. Pronto. Vou dizer. Pronto. Mas ele... Encaixou. É só encaixar. Acho que sim. Acho que sim. Tem que encaixar. E se tem dois buraquinhos, dá para encaixar num ou no outro? É indiferente. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Encaixamos outra vez aqui. Encaixamos aqui. Fechamos aqui. Voltamos a fechar. Para baixo. Vamos em arriscar. Este casquinho traz também esta peça para o caso de querer pôr um abajur ou uma... Exato. Nós não vamos usar. Não vamos usar. Mas podemos lá pôr na mesma peça. Sim. Fica mais bonito do que ficar com o arroz com a amostra. E agora pomos o parafusinho. Pomos o parafusinho que a Joana não perdeu. Que eu não perdi. Muito bem. Pronto. Isto é se quiserem depois pôr um abajur. Entre o abajur e isto é a porta para o segurar. Neste caso não vamos usar isso. Mas vai ficar cá a peça completa na mesma. Muito bem. Pronto. Fechamos-o para o sítio onde o queremos. Agora temos que darem um aperto para ele não sair do sítio. Aperto para ele não sair do sítio. E podemos pôr a lâmpada. Se é que era giro. Ela agora dá luz. Eu escolhi uma lâmpada diferente daquela. Porque há muitas lâmpadas novas, muito giras. Esta é preta. Aquela é preta mas depois quando está acesa... Ora, e temos aqui um sítio onde ligar... E como é que se põe a lâmpada? Como é que se põe a lâmpada? Não sei. Ah, eu não sei é se consigo ligar o teu. Não te importas de andar com a casa à roda para eu conseguir pôr a lâmpada? Está bem. Vamos rodar tudo. Estou seguras e eu rodo a casa toda. Ok. Pronto. Eu vou tentar ligar mas vou precisar de desviar este. Olha, mas entretanto vamos explicar só como é que foi feito então o acabamento. Ok. Pode colocar aí? Muito bem. Eu vou sair de cena para ligar o calhar. Este aqui está ali igual como eu expliquei há bocado. Este aqui levou... O tratamento de tapoporos tem que levar sempre. Que é... Vai lá. É o... Que giro! É o primário da... Muito giro mesmo. É o primário da madeira. Uau! Damos o tapoporos, passamos uma lixazinha de 220 e depois deste aqui tingimos a madeira e depois demos-lhe um verniz mate. Exatamente. Pode-se dar logo um verniz de cor. Pode-se tingir a madeira. Existem vários tons neste aqui. Por acaso fizemos desta forma, mas pode-se fazer de outra forma. Pode-se pintar? Pode-se pintar, exatamente. Se pintar tem que-se dar um primário e depois então dar a tinta por cima. Ok. Ou então pode-se dar um verniz em cor. Ah, mas podemos mostrar se calhar para os clientes lá em casa. Que é só aplicar. Podes aplicar se quiseres. Para as pessoas verem a diferença. O tapoporos não... Não, o tingimento e o verniz. Ok. Porque nós tínhamos falado há pouco que... Podemos dar aqui só um bocadinho de tingimento aqui numa... Para saber a diferença. Ok. Só em termos de cor. A senhora Ana Maria está a perguntar se a lâmpada é dessa cor. Esta. Ana Maria, esta é preta, mas acesa ela é assim. E esta é âmbar e acesa fica assim. Elas são muito parecidas. Elas têm o... Eu não sei como é que se chama o... O filamento diferente. Sim, a lâmpada por fora... Mesmo assim ainda tem alguma... E temos mais. Eu já te lhe pedi para mostrar daqui para aí. Ok. Isto é o... Como fica se for dado um tingimento. Exatamente. E se for um verniz. Tens aí outra peça que possas aplicar? Tem, tem, tem. Tens ali. Tem aqui muitas. Não falta aqui a madeira. Casa de carpinteiro tem sempre madeira. Pincel. Vamos usar o mesmo pincel. Podes usar o mesmo. Pronto. Tanto jeitinho. Dá para ver bem a diferença, não é? Sim. O verniz não puxa o veio da madeira como este. Não é? Fica mais... Eu acho mais bonito se a ideia for ficar rústico. Neste aqui, neste aqui, evidencia mais o veio da madeira. Neste aqui... A madeira é a mesma. Exatamente. É casquinha, não é? É de ripas diferentes, mas em termos de veio é igual. E fica com um aspecto completamente diferente. Ok. Pronto. Isto parece que não se vê. Mas é muito... Também é um tom muito clarinho, não é? Exato. Isto aqui, pronto. Isto é só um tingimento. Ou seja, se quisermos um ar mais rusto, sim. Depois ainda tem que levar o verniz, que seria um verniz sem cor. Para não alterar. Existe em mate, acetinado ao brilho. Mas para este efeito, como a ideia, é ser um ganheiro mais rústico. Mais rústico, próximo. E ser a melhor sem brilho. Sem ter brilho. Posso só pedir para me passares as lâmpadas para eu mostrar? Pode. Tens aí por baixo? Tenho. Duas ou três lâmpadas? Sim, senhora. Não era preciso virares as costas ao público? Estão desse lado. Estão desse lado. Olha, a culpa é minha. Eu é que mandei dar a volta. Desculpa. Desculpa. Ok. Só para mostrar aos nossos clientes lá em casa que existem outras soluções de lâmpadas. Aliás... Queres que eu abra? Não, eu consigo. Tu consegues. Joana, acredita. Acredita. Temos esta, por exemplo, que é bem maior, mas também podia ser uma solução se nós quiséssemos fazer um ganheiro ou maior ou... Existem muitos formatos diferentes. Agora também quero experimentar. Posso? Podes, claro. Obrigado. Boa Sra. Joana, ficou para mim a parte mais difícil, que é arriscar a lâmpada. Tu é que sabes fazer isso. Pronto. Esta, como é uma lâmpada maior, se calhar aqui vamos dar... Podemos dar mais altura aqui. Nós depois podemos ajustar isto. Exatamente. Há maiores ou mais pequenas, há achatadas, há uma série de lâmpadas novas. Esta também é muito chica. Ok. Pessoalmente gosto mais desta. O meu gosto pessoal, mas pronto. Por acaso também gosto mais destas. Estão-me a perguntar qual é a potência das lâmpadas? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, esta... Bom, esta é de... Olha, pelo que diz aqui, quatro hotos e meio. Isto é em LEDs. Só que isto é em LEDs, não é a nossa área. Pois se não... Pois se calhar o melhor mesmo é passar na secção de... Nós já respondemos. Não, nós já respondemos. Vamos... Iluminação. Eu vou confirmar com a secção. Iluminação e... Mas deve dizer... Consecção... Pronto. Se eu percebesse disto eu até... Eu por acaso lâmpadas também não. Mas nós vamos responder até. Não se preocupe. Antes... No final do workshop eu vou confirmar com a secção para saber. Rui. Agora é dando cabo do microfone. Acabou o nosso tempo. Gostei muito. Eu gostei muito. Gostei muito. Gostei da tua ajuda. Gostaste sempre que precisares lá na crepintaria, já sabes. Está bem. Muito obrigado. Dá um toquezinho que eu venho te ajudar. Ok. Muito bem. Deixa-me só confirmar se não há mais questões. Ok. Aproveitem. Pronto. Fica só esta por responder. Senhor Albino, nós já respondemos em relação à potência da lâmpada. Portanto, Rui, muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado a todos lá em casa por terem estado connosco. Obrigado pelos vossos elogios, pela vossa participação. Espero que tenham gostado deste workshop e de mais este dia de evento relacional. Já sabem que amanhã há mais. Temos mais um Repair Café. Desta vez vamos aprender a reparar uma cadeira danificada. Vamos aprender a decorar uma cozinha. E vamos acabar em grande com uma mesa com cerâmica reciclada. Portanto, vai ser um arrumbo. Conto com vocês amanhã. Já sabem que tem o programa disponível no nosso site, no Facebook, no Instagram. No final deste vídeo vai estar também. E todos os vídeos que não conseguiram ver vão ao site que está tudo disponível. Ok. Conto com vocês amanhã. Beijinhos e até lá. Tchau.